Ele não tem resistência porque tá recarregando. Agora, quando parou, quando recarregou, olha isso. Fala, player! Beleza? Willzer aqui. Player, muita gente me pergunta e muita gente tem curiosidade pra saber de como que funciona o gatilho, né? Efeito gatilho nos jogos do Playstation 5, no DualSense. Eu vou fazer um experimento aqui pra vocês e eu vou tentar mostrar com detalhes aqui qual o comportamento, né? Como é o comportamento de cada arma conforme a gente atira, conforme a gente mira, quando o gatilho está ativado e como o gatilho está desativado pra vocês terem uma ideia. E eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com o resultado pra ter uma ideia dessa experiência e quando vocês jogarem no Playstation 5, vocês vão falar Cara, o que os caras fizeram aqui foi um negócio sensacional, beleza? Vamos pro vídeo. Então, player, vocês estão vendo aí o meu controle todo diferente. Na realidade, essa é uma customização de um tema de The Last of Us Part 2 que eu comprei no AliExpress. Eu fiz até um vídeo no canal. Se vocês quiserem ver como ficou o controle e o console totalmente customizado, vão lá e dê uma olhada e ficou bem bacana, tá? Coloca aí nos comentários aí que vocês acharam. Mas, voltando pro vídeo aqui, né? Pra vocês não estranharem, né? Por que o controle tá todo adesivado. Eu separei por classes aqui pra fazer os testes pra vocês, tá bom? E a primeira coisa que a gente vai fazer, que eu vou fazer aqui mostrar pra você, player, é o efeito gatilho desabilitado pra vocês verem a diferença, tá? A gente vai fazer isso com várias classes. Então, aqui, ó, com o efeito gatilho desativado, ele é muito leve. Vocês conseguem ver aqui, ó, que eu só encosto a mão, ele é muito leve, tá? Ele é bem mais leve do que você imagina. Você toca, se você encostar o dedo aqui, ele, de fato, ele já vai atirar. O gatilho também aqui, que é o gatilho de mirar, ele também é muito leve, player. Às vezes, eu tô jogando sem querer, eu encosto aqui assim, do lado, ó, ele já mira. Agora, eu vou habilitar, pra vocês terem uma ideia, da resistência que é aplicada no gatilho. Olha isso. Aqui, efeito gatilho habilitado. Beleza. Olha isso. Eu posso bater, tô batendo aqui, vocês estão vendo o barulho. E ele não faz nada. Por quê? Porque ele tem uma trava, que ele causa uma pressão, ó. E ele já dá esse feedback, né, do recoil da arma. Olha que louco isso. Você tem que apertar com um pouco de mais força. Ó, e agora a da K, tá? Vou voltar pra XM4. Só pra gente, que eu descarreguei a arma dela toda, né? Deixa eu me morrer aqui. Olha isso. Da M4. Aquilo que eu falei. E também aqui, ó, a resistência, olha isso. É muito mais resistente pra você mirar. E se você pega uma LMG, é mais resistente ainda, é mais dura ainda. É muito louco isso. E olha aqui, ó. Ó, tá vendo que eu já tô apertando aqui a força que eu tô colocando aqui no botão. Ó. E ele já dá exatamente o recoil da arma. Ó. No dedo. Muito louco isso, né? Ó. E quando... Agora dá a K. Dá a K. Aquela lá era a XM4. Olha a K. Ela é mais lenta o recoil, né? O fire rate dela é menor. Ó. Ó. E aqui pra mirar também tem uma resistência, ó. Não é tão simples não. Tem uma resistência. E o legal é que quando você recarrega, o gatilho, ele fica... O botão fica mole de novo. Ó, vou recarregar aqui, ó. É que não tem mais... Não dá mais pra recarregar. Olha que louco. Vamos mudar então aqui de classe. Vamos pegar uma... Uma SMG. Ó. O MP5. É mais leve pra mirar, porque é uma arma menor. Vamos ver aqui como que é. Ó. Que animal. E quando carrega, ele solta a resistência. Ó. Ele solta a resistência. Muito legal. Ó. Bacana. E aqui... Vamos mudar de arma aqui. Não. Vamos de... Da K. 7.4 aqui mesmo. Pra vocês verem também como que é. Ó. Ó. O fire rate dela é menor do que o da MP5, né? A mira também... A mira dela também é levinha. Bem... Bem mais leve do que da... Das Assault. E aqui o recoil. E o... E a intensidade da vibração também muda de acordo com cada arma, tá? Play. Legal. Vamos trocar agora e vamos ver aqui... Da classe... De... De fuzil tático. Aqui a gente vai de Type-63. Ó. Fica um pouco mais duro. Né? O... A parte de mirar. Ó. E se eu tirar o gatilho, por exemplo... A função no gatilho, eu vou desabilitar... Pra vocês terem uma ideia só de encostar aqui, ela vai atirar, ó. Ó. Só um toquinho aqui, ó. Olha, a jameira. Se eu colocar o efeito gatilho de novo, vamos habilitar pra vocês terem uma ideia. Eu bato aqui... Não vai, cara. Não vai. Você tem que, ó... Apertar. Puts, é muito legal. Vamos mudar de arma agora. Vamos pra... Agora, o M16. Vamos agora pra metralhadoras leves, tá? Ó, a Stone. Ela tem um fire rate bem alto. Olha aí. E aí que tá, ó. Ele não tem resistência do que tá recarregando. Agora, quando... Quando parou... Quando recarregou... Olha isso. Cara, é inacreditável a força que esse botão tem. Player, pra você ter uma ideia. Se você jogar com esse... Com o efeito gatilho habilitado no multiplayer, o teu dedo fica doendo depois de um tempo. De tanta... De tão duro que é pra você fazer... Pra você dar um tiro, pra você mirar. É inacreditável. Parece que não, cara. Mas dá uma baita diferença. E ele tá muito bom pra multiplayer. Porque o controle, ele... Se você tira a... Na realidade, a resistência... Nossa, fica... Meu, muito rápido. A reação. Olha aqui, ó. E aí... Ó. Muito bom, né? Agora, vamos ver aqui. Vamos mudar a classe. E vamos pegar fuzil de precisão. Ó. É um pouco mais duro que eu comentei... É um pouco mais duro que eu comentei pra vocês, né? Pra você dar... Aplicar aqui o zoom. Ele é um pouco mais duro. Mais resistente. E aqui, player. Ó. Ele é... Ele é muito sensível. Você... Tem uma parte aqui, ó. Que você aperta. Mas ele é muito mais sensível que os outros. Pelo fato de ser sniper, né? Ó. Ele... Ele é mais sensível do que as assaltos, por exemplo. E a... E a LMG. Aqui, você só dá um toquinho. Ele tem a trave. Ele tem a trava aqui. Você sente a trava. Mas a trava, ela tem bem menos resistência. Do que um rifle de assalto. E, por exemplo, do... De uma metralhadora leve, por exemplo. Ó. É muito legal. Demora muito pra você mirar. Demora não, né? É mais resistente. Mais, cara. Assim, na hora que você... Você prepara pra dar o tiro. Parece que... Você tá segurando, de fato, um gatilho de uma arma, sabe? É... É... É muito louco isso. Vamos mudar de... De rifle agora, né? Um rifle mais pesadão. O tempo tá acabando. Ó. E a mesma coisa. Você sente aqui, ó. Ele é bem pouquinho. A resistência dele é bem menor do que das armas... Que tem uma cadência maior, né? Bem legal. E agora, vamos mudar aqui de classe. Vamos trabalhar com... Vamos ver as pistolas. E agora, player, vamos com as pistolas aqui. Vamos primeiro com a 1911. Mata-mata em equipe. Um pouquinho de resistência pra mirar. E também um pouco de resistência aqui pra atirar. A resistência dela tá entre a sniper, que eu mostrei pra vocês, né? Com os fuzils de precisão. De precisão. E com o... As armas de assalto. E agora, vamos mudar de arma aqui, que essa aqui é a diamante. Ó. A diamante é um pouquinho mais leve. Ó. Legal, né? Vamos mudar aqui, então, agora. Fazendo os testes aqui agora, player, com a shotgun. Ela tem o mesmo efeito, só que um pouco mais pesado, um pouco mais resistente da sniper, tá? Ela é um pouco... Um gatilho um pouco mais duro do que o da sniper, por exemplo. Você só encosta depois, ela já atira. E a segunda aqui... É parecida com a primeira também. Parece que tem um pouco menos de resistência. Mas é bem, bem diferente. Cada arma, ela tem um comportamento diferente, né? Agora, vamos olhar aqui. Aqui, player, vamos fazer o teste. Agora, player, vamos fazer os testes aqui com os lançadores, tá? De foguete. Aqui é o RPG. Vamos mirar. Cara, ele é bem mais resistente do que uma pistola, por exemplo. Cara, é bem duro. É bem resistente isso aqui, ó. Que maluco isso, cara. E aqui, vamos mirar aqui. É, também é... É bem... É bem resistente. Vamos aqui no outro. Cara, eu tô colocando uma força aqui, cara. Pra... Força assim, né? Você não é só simplesmente, por exemplo, pegar e puxar. É... Cria uma resistência, tá? E aqui... Você vê que ele dá o tique e depois lança. Olha lá. Cara, bem legal, bem legal. E por último, vamos ver como que funciona na faca, né? Tudo bem que não é uma arma de tiro. Mas vamos ver como vai funcionar aí na faca. E aqui, player, vamos ver como vai funcionar na faca aqui. Enfim. Cara, olha que louco isso. Ele desabilita completamente a função do gatilho. Não tem... Não tem resistência nenhuma. Olha isso. Ó. Não tem resistência nenhuma. E o gatilho, ele está... Cadê? Ele está habilitado. E não tem resistência nenhuma. Olha isso. Vou trocar de arma aqui, ó. Ó. Estou batendo aqui e não está acontecendo nada. Mudo para a faca. Ó. Só de encostar. Já muda completamente. Animal, né? Então, player, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever. Ative o sininho. Dê sugestões aí de temas, né? De curiosidade para os próximos vídeos. Que eu coloco o nome de quem sugeriu aí do tema. No vídeo também, beleza? Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Valeu e... Fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.